Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores hoje versa sobre o escritório modelo ou núcleo de prática jurídica das faculdades de direito em relação a se eles gozam de algum benefício processual quanto a prazo ou não. Então, trata-se do recurso especial 1.986.064, oriundo do Rio Grande do Sul. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado, assim como as informações constantes da emenda, na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui para analisar nesse caso? Núcleo de Prática Jurídica ou Escritório Modelo é o espaço mantido pelas faculdades de direito no qual os alunos atuam sob a supervisão de um professor, que é advogado, oferecendo assistência jurídica gratuita às pessoas economicamente carentes, funcionando como uma prática jurídica real, integrando a matéria curricular, a grade curricular obrigatória dos cursos de direito. Conta com duplo objetivo essa instituição do núcleo de prática jurídica. De um lado, nós temos um caráter pedagógico, uma vez que os alunos irão aplicar na prática os conhecimentos teóricos que recebem ao longo do curso de direito, atuando como se fossem advogados, claro, sempre com a supervisão e responsabilidade de um professor que responde como advogado pelo Escritório Modelo. E ainda, além do caráter pedagógico, há também o caráter social, contribuindo com a sociedade no entorno da faculdade, especialmente à comunidade carente, ao disponibilizar, oferecer uma assistência jurídica gratuita. A pessoa carente que precisa de assistência jurídica procura o núcleo de prática jurídica da universidade e é atendida, portanto, por um acadêmico, estudante, estagiário, supervisionado pelo professor, advogado, como nós falamos, que identifica o caso e providencia as medidas jurídicas correspondentes à hipótese. Se for necessário, o próprio aluno, o acadêmico, o estagiário, providencia, seleciona as cópias, solicita as cópias dos documentos necessários para fins de ajuizamento de alguma medida em juízo e elabora, prepara, faz uma minuta da peça processual a ser interposta, tudo sempre com a supervisão de um professor advogado. Percebam que, ainda que não seja absolutamente idêntico, é um serviço que se assemelha àquele prestado pela Defensoria Pública. É verdade que a Defensoria Pública é melhor organizada, mais bem estruturada, conta com garantias institucionais que os escritórios de prática jurídica não disponibilizam, mas é, na essência, uma atividade que muito se assemelha à da Defensoria Pública. No Código de Processo Civil, a Defensoria Pública é tratada entre os artigos 185 e 187. E o artigo 186, no seu caput, prevê um benefício processual atribuindo à Defensoria Pública prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. anteriormente ao Código de 2015, nós tínhamos a Lei 10.000, mentira, a Lei 10.000, 10.60, de 50, que tratava da assistência judiciária aos necessitados. E havia uma previsão, ainda que ela não foi revogada, a previsão constante do parágrafo 5º do artigo 5º, que dizia que nos estados onde a assistência judiciária seja organizada e por eles mantida, o defensor público ou quem exerça cargo equivalente será intimado pessoalmente de todos os atos do processo em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Percebam que na disciplina da Lei 10.000, apenas os defensores públicos contavam com esse benefício de prazo. E aí a grande novidade é justamente que o Código de 2015 estendeu esse benefício de prazo no parágrafo 3º aos escritórios de prática modelo. Vejam, o disposto no caput, prazo em dobro, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a defensoria pública. Então é justamente essa a questão. O prazo em dobro não se aplicava aos núcleos de prática jurídica vinculado anteriormente às universidades privadas. E com o Código de 2015, isso mudou. Porque esse dispositivo, o parágrafo 3º do artigo 186, ele prevê a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais praticadas pelos escritórios de prática jurídica ou escritório modelo das instituições de ensino superior, não fazendo qualquer distinção se ela será, se a instituição superior é de natureza privada ou de natureza pública. E aí, se o intérprete pretender realizar essa distinção entre universidade pública e privada, ele estará atuando num âmbito em que nem o próprio legislador que previu, estabeleceu a garantia, não se miscuiu. Então, seria evidentemente antiprodutivo, contraproducente, limitar a prerrogativa de prazo em dobro às universidades que sejam públicas e não apenas às universidades privadas, excluindo as universidades privadas. Esses núcleos de prática jurídica prestam assistência judiciária aos hipossuficientes, sendo razoável que experimentem as mesmas dificuldades de comunicação e de obtenção das informações que a defensoria pública enfrenta e que, em larga medida, justifica o benefício de prazo dobrado para a defensoria pública. Então, a mesma dificuldade que o defensor encontra para se comunicar, obter informações, dados e documentos do hipossuficiente, a mesma lógica se aplica ao escritório de prática modelo das universidades. Então, o prazo em dobro representa uma ferramenta imprescindível para o desempenho das atividades desenvolvidas nesses núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, seja ela pública ou privada. E aí, veja o que eu separei da emenda do julgado caminhando para a conclusão do STJ nesse caso. A interpretação literal do artigo 186, parágrafo 5º, não é parágrafo 5º que nem há parágrafo 5º no 186. Há um erro material aí, seria parágrafo 3º. Revela que o legislador não fez qualquer diferenciação entre escritórios de prática jurídica de entidades de caráter público ou privado. Em consequência, limitar tal prerrogativo aos núcleos de prática jurídica das entidades públicas de ensino superior significaria restringir indevidamente a aplicação da norma mediante a criação de um pressuposto não previsto em lei. O item 7 trata desse critério teleológico da mesma causa justificativa do prazo diferenciado para a defensoria pública por conta dessa dificuldade também se aplicar aos escritórios de prática modelo e aí em sede conclusiva ou a suplementa de número 8. A partir da entrada em vigor do parágrafo 3º do artigo 186 do código de 2015 agora sim acertaram o parágrafo a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições privada de ensino superior. Ok? Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores a respeito dessa questão sobre o benefício de prazo prazo em dobro para os escritórios de modelo escritórios de prática jurídica tanto das faculdades públicas quanto também às privadas. Ok? Então era isso, meus amigos, que eu queria conversar. Fiquem todos com Deus e até uma próxima em breve.